Diga quando voltarás Diga quando, quando, quando Com carinho e com amor Tua boca irei beijar Diga quando lembrarás Diga quando, quando, quando Novamente voltarás Sorridente a me abraçar Se o amor é tão bom Discutir para que Não me faça sofrer Esperando o teu amor Diga quando voltarás Diga quando, quando, quando E beijando me dirás Não te deixarei jamais Diga quando, 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 quando Se o amor é tão bom Discutir para que Não me faça sofrer Esperando o teu amor Diga quando voltarás Diga quando, quando, quando E beijando me dirás Não te deixarei jamais 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 A CIDADE NO BRASIL